Música E tem uma coisa que quando eu falo, todo mundo para e escuta É a primeira vez, eu como prefeito, podemos ter a boa vontade, a parceria, o apoio e a ajuda do governador do Estado da Bahia Porque até hoje, foram quase seis anos que chegamos até aqui apenas com má vontade, apenas com pirraça Apenas com a tentativa de dificultar o trabalho da Prefeitura E vejam, se tanto fizemos, enfrentando a contrariedade, a inveja, a dor de condovão do governador Calaria Muito mais, nós faremos com o governador parceiro, amigo, que chegue junto Que divida conosco os desafios de administrar uma cidade com 3 milhões de habitantes Marcada por vários problemas sociais, por grandes desigualdades Mas no entanto, uma cidade de um povo que não perde a fé De um povo que não perde a esperança De um povo que sabe lutar De um povo que vai para a rua para mostrar quais são os seus sonhos E é exatamente para realizar os nossos sonhos Que eu peço a vocês que a gente se junte com o Zé Ronaldo no dia 7 de outubro